A seleção nacional de basquete conseguiu no fim de outubro, que é a última vaga para a fase final de qualificação para a Frobasket 2021. O ganho é o Chad e o Sudam em dois jogos de torneio que foi disputado na Camarões. Nós vamos ter uma conversa com o Michel Mendes, que esteve presente naquele torneio e contribui para as qualificações de Cabo Verde. Michel, bem-vindo, bem-vindo, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite. Sempre, sempre na exposição, e o amigo está obrigado por terem ali no seu esporte. É sempre um prazer estar ali para te dar um bocado. Ok, obrigado. E, Michel, você começa logo. Bem, falando um pouco de de Bo, onde que você começa com o canto ano na basquete? A mim, a mim comecei a jogar basquete, mas ainda foi um bocadinho tarde. A mim comecei a jogar basquete em 15, 6 anos. Começava na escola, amor de Deus, para uma hora de ler que tinha que tinha futebol, eu sei, que os meninos de Cabo Verde, tudo é futebol que a gente jogava. Com a mulher que tinha futebol, já era só basquete, que era a modalidade e antes de bolo, passamos. Não me gostava de de bolo. Já não tinha um primo que estava a jogar basquete, que era da água, que era na Itália, não estava a jogar basquete. Agora, eu falei, tinha uma atenta, e depois tinha uma pessoa que estava a puxar para mim também, que queria para jogar basquete, me arado, e depois me batendo. É uma atenta, mas eu gosto, você entende? Me arado um pouco mais velho. Eu me arado de 15 anos, parecia que tinha seus pelões sub-14, não conseguia jogar. Já não paro de julgar, nunca continua mais. Depois, tive um tempo que o bairro vai fazer um convite. O bairro vai fazer um convite, mas jogava quase na sub-18, mais no dia de 16 anos. E é lá que começa tudo, entende? No bairro, graças a eles que hoje é meu, quem me chega, quem é, eu sei. E para além de bairro, que equipa que o jogo representa mais na Cabo Verde? E fora de Cabo Verde também? Juga na, joga na bairro, joga na Seven, joga na Prede, que três equipa da, que joga na, na Cabo Verde. Ah, joga na, na, Pantera, na SEL também. Pantera, ok, yeah. Yeah, para um saco usar, aquele projeto vinha para a América. Não, joga só um jogo também, foi lá, depois que eu me para a América, que eu me apanhei aqui, liso. Juga só um jogo com a Pantera. e, e na, e na, profissional, joga na, na Sempenza, joga na, na Galito, joga na Espanha, na Presencia. Ah, ok. E quando foi o primeiro convocatório para a seleção? E na quinta competição? O primeiro convocatório foi na, já estou com 11 anos na seleção, foi 2009, 2010, foi para a Zona 2, na Senegal. Ah, na Senegal, que é a Zona 2. Yeah. Bom, Michel, se eu já anunciava antes, não consegui, Cabo Verde consegui, que é a última vaga, para a fase final de qualificação, para aprovar, que é 2021. Bobo esteve na, por dois jogos. Não vai por fases. Primeiro jogo, Cabo Verde contra Chad. Uma vitória, folgado, de Cabo Verde, para 90, 73. Mas o que foi o nosso desempenho naquele jogo? Desempenho foi bom. Foi bom para uma equipe aqui, que já teve um treino junto, em conjunto, entende? Nunca teve um treino junto, e depois, questões de viagem, rapazes, vestido mesmo, outro tirou, duas horas antes do jogo, entende? E para o desempenho foi, foi um espetáculo, entende? E se mancava, de fazer uma entrevista, que andava na ditudo um pouco, nós união, nós união faze todas as diferenças, entende? O nosso objetivo, o que é que não queria, e nunca deixa nada negativo afetando, e nós tudo tínhamos vontade, de conseguir aquela qualificação ali, e para a morte é, não acho que a minha turma era um ponto, de reviravolta ali nas básicas, entende? Já, que o primeiro jogo foi, foi importante, se focar naquele treinador passando, que importava, que importava quem marca ponto, que importava quem defendeu, que importava, não estava bom, entende? Mas, precisamente, era um. E que o primeiro jogo, não garantiu confiança, só foi uma hora de, coisas que comecem no direito, no começo, não estava meio, e não, para entrar no jogo, entende? Era, três, quatro minutos, era, tipo, ansiedade, aquelas coisas, nunca, para entrar no jogo, você entende? E, que ele é que dar, não morrer para o segundo jogo, e, não, não foi tudo o que ele ficou te pedindo, e, nossos colegas, tudo, estive focado, e, virar no chão para, para aquele segundo jogo, não vai confiar, para o segundo jogo. Sim, aquele segundo jogo, já foi mais difícil. Viagem, a segunda foi, um, um, uma equipa mais, mais forte, com o melhor basquete próprio, aliás, que, tchau. E, e, nos mostra um certo cansaço, e, mesmo assim, nos, nos muda a estratégia de jogo, nunca sabe, e, falando, que, sei que, coach, falando, que, nos muda a estratégia de jogo, e, consegue, dar volta por cima, contra o Sudão. Coach Mané, é, é, falando o que ele está falando sempre, e, quando confia em nós, quando faz o nosso trabalho, e, e, não, não confia nele, para morrer, é, 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 ele, é, ele, ele, é, 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 ele, 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 esse, é, é, que, que, e, não, não confia em coisas, entende, e, não acredito nele, ele, 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 dar os detalhes, foi, 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 chave de jogo, mas, eu, depois, que, eu, passo para a zona, estudando que eu consigo fazer, que eu, o curso, entende, esse, doendo da bola. E na boática, para além daquela união, qual que foi aqueles dois pontos mais fortes de, que não apresenta naqueles dois jogos? Ah, união, se me enfrava, que é a concentração, e, e quer crer, entende? A hora que eu, a minha, a minha, a hora que eu crer, eu consigo, você entende? Se eu crer realmente, eu vou fazer de tudo, para eu conseguir, e não eu não crer, eu não faço de tudo, para eu não conseguir, e, bom, e Michel, um calveiro desfalcado, sem joelho, para o modo, aquele problema de Covid, Ivan, Eddie, Jeff, viagens longe, e longa viagem, muitas escalas, se eu vou, por exemplo, sair de Merca, com viagem longo, tipo, tiga Camarões. O que foi aquele, a concentração da equipa, para encarar aqueles dois jogos, apesar de tudo, aquele, constrangimento, que tem, que teve, caçou de bode, muitos outros jogadores. É, se o meu rapaz pediu, eu quero viagem, eu quero um tour, entende? Eu faço a gozar comigo, eu faço a gozar comigo, mas estava em um tour. Mas foi, 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 é que as coisas, é que estarão mais, mais força, mais moral, se entende? Para não, para não enfrentar aqueles obstáculos, se entende? E é sempre, é sempre um prazer, representar a, bo, sidação, se entende? Muitas, tem que ter um curso, tipo, não quero saber, não é uma das coisas, entende? Se é, porque, se chamar para a seleção, não dá para ser disponível, se entende? E, não é importado, quer viagem, não é importado, fazer manada. E, e, a minha, é que, não é uma das coisas, porque, se é duvente, se é, se é, o outro, eu tenho que poder ir lá, para uma das coisas pessoais, entende? Então, fica duvente, fica de fora de campo, solentário, porque, se está dentro do campo, como que é, se pode dar, contributo, se está ali para a luta, entende? Mas, é, o nosso, que é viagem, que é, que é tudo, coisa que não passa, é uma das coisas, que tornaram mais fortes, entende? Foi um, é negativo, mas, é dar, é dar uma força extra, entende? E, se não for, basta, o Cavaldeano, não esteve aquele, reviravolta, e, tipo, se não, não está brincando, não está brincando, no grupo, porque ele era nosso, last shot, entende? É, nos últimos tiros, tem que, tem que acertar, você entende? E, por isso, não vai focar, para não acertar, para nunca fazer, entende? Para ter que assinar, para mesmo, assinar, para que até brinca, você entende? Sim, sim. Bom, o fato de, não estava desfalcado, também, tinha os jogadores, mais novos, na seleção, teve oportunidade de jogar, e dessas contribuições. E, bom, já como um vitrano, na seleção, que avaliação, muito foi, de que os jogadores, mais novos, que dessas, contribuições. Sim, mas, sangue novo, sangue novo na equipa, sempre é bom, você entende? E, e Cabo Verde, tio, tio, rapazinhos, com tio talento, nesse momento, cada um dia, depois, está lá, e faz diferença, você entende? E, e que, e que as mais jovens, saiba lá, isso foi tão importante, como é, eles ouvem com nós, mais velhos, eles fazem, são, 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 e que ele é sempre bom, sempre tem um sangue novo na equipa, e tenta, pôr no bom caminho, entende? Nós, os mais jovens, também, tem que cantorir, tudo, ouve com nós, está, 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 sempre, está, entende? E que ele é sempre bom para a situação. na seleção. Isso é uma buféria, não sabe se ficar assim, Jeff, Ivan, Eddie, Will, Kevon, Bach, tudo um jogador que pode fazer diferença, você entende? E que deve ser também o único ponto que pode ser mais focado, tem Kevin Coronel que dura na seleção também, você entende? Mas não mostra, mesmo assim, não é grande, você entende? Não tem seus talentos que ok, um castanho, depois faz coisas que te ajudam a seleção. Michel, não estou gostando de mostrar um vídeo, um curto vídeo assim. É por isso que você me perguntou. Qual foi a sua reação, logo que o Xintima não conseguiu qualificar para a próxima fase? Qual foi a sua sensação naquele momento? Você que passou para a cabeça, Flávio? Não sei mesmo, não sei mesmo, não sei mesmo. Aquele momento, o Mark me paralisa, tudo bloqueou, você entende? Só dando vontade de fazer. Só tipo, não consigo mesmo, não consigo, você entende? Só tinha emoção, você entende? Como a mim, que as últimas 15 minutos que a gente joga mesmo, você pode nem correr, você entende? E não tinha que fazer isso, você entende? Como ali, não sei o transporte que estava lá, a Maria e o seu cara passaram com falta, você entende? E o coach já jogou bem, eu falei, eu não sei o que o coach já jogou bem, mas o coach já jogou bem, não é que dá, desapareça e tudo coisa, sai de mim, eu enfoquei. Eu falei, eu não sei o que está bem, não sei o que está bem, você entende? E aí, foi tipo, foi a base de sacrifício, você entende? Foi a base de sacrifício e tudo que é coisa, quando o jogo termina, quem não consegue, tipo, gostei disso com o que aconteceu. quando disse. Eu não gosto de ver aquele vídeo, porque ele é que foi minha reação, tipo, mas será que não é aquele vídeo, não está repitando? Como assim, era o nosso last shot no dia que está acertado, galera, assim mesmo. Foi emocionante, meu, por acaso, olha aquele vídeo. Então, de vez em quando, também, é emocionante. Depois que não consegui apuramento, e qual foi conversa entre os meus jogadores e o que o coach transmite para nós? Sabendo, mas tem outro apuramento logo depois. O coach fala conosco, o coach fala, tipo, uma, tipo, uma vida é feita de história, entende? E não nos saiba prestes a escrever uma história, entende? Eu não ganhava chato, e eu não estava com metade do caminho feito. Então, para não olhar a assinatura de uma história, eu tenho que ganhar a Sudão. E depois, quando tu não ganha a Sudão, tipo, não está se fazendo uma história. Sim. Mas a história ainda que está sendo assim, a história continua. Eu tenho qualificação, gosto de novembro, em fevereiro, depois eu tenho a Fobásica, em agosto, em setembro. Então, a história continua, e eu nunca fiz aquela história em grande, entende? E foi aquela mensagem que o coach passava, no jantar, entende? E me, naquela hora de jantar, não consigo nem, nem jantar para morrer, sabe? Eu tenho dor com o exame remédio para passar a dor. Começo com medo, depois me dito que vai para a quarta, para morrer com a quarta, que está bonito, entende? E vai ficar na quarta, mas, rapaz, eu poderia passar mensagem que o coach achava na jantar para mim, sabe? Eu estava na quarta e eu com dor. Foi isso, foi. O coach passava boas mensagens, entende? Incentivando o teu, e é uma gang que serve, incentivou, entende? Para morrer, enfim. Da forma, nesse momento, eu acordei aquele básquet que tem dentro de mim. Para morrer, a minha poucos meses atrás, no final, eu venci sabendo de básquet, entende? Se eu não sabia, a minha ter jogado para o final, não dava para a palma, para morrer, propostas que eles faziam, que eles satisfaziam a mim, que eles tentou de visto, que eles começaram a ficar cansados, e eu posso gostar do futuro, que eles... Jantar para estar com a família, entende? Estou com a família, e a coach continua até porque é básquet dentro de mim, vivo, entende? Eu gosto da fuga, gosto da qualificação do meu bairro, que eu não consigo ir, que é básquet, não, assim, dentro de mim, aqui, isso ali, só quero recuperar rápido, começo para o pai, para estar no próximo jogo. Falando da recuperação, Max está bem, não está até o Michel naquela qualificação? na fim de novembro, né? Não está bem, não está bem, não está bem, estou focado nisso, entende? Estou acompanhado por Milton, que é o piloto de futebol, que é um grande amigo. Estou acompanhado, e o coach sempre está... em Riba, para fazer exercícios, por exemplo. E tem alguém que está em Riba, que é muito importante, entende? Tem alguém que creia bem, entende? que queria pensar lá. Já me ensalhei para trabalhar na dúvida. A partir de manhã, também, eu comecei a ginásia, entende? Comecei a ginásia, vou assistir uma melhor, seta ano é melhor. Eu comecei a fazer bicicleta, essas coisas lá. Mas uns três, quatro dias, já não estou com essa força, talvez. E daí, vai para Cabo Verde, vai junto com a seleção, para duas, duas semanas antes do campeonato. E quero estar batido em jogos, entende? Estou muito melhor que nos últimos jogos. Sim, sim. Estou com a equipa antes, e treinando o mesmo campo todo, como a Lina Manda, se conseguiu treinar o campo todo, com o coronavírus e tudo, com o seu filho. Já é interessante. Também estou melhor, um Michel, também estou melhor na qualificação e melhor. Excelente, excelente. Nós estamos no grupo E, com o Marrocos, Egipto e Uganda. E nós temos três melhores classificados daquele torneio lá, da qualifica para o basquete. Qualquer análise que você faz de cada um desses três adversários lá, Marrocos, Egipto e Uganda? Se nós estamos em Marrocos, com o Egipto é esse top-team já. Quer dizer, este é um basquete Tiotato, um basquete mais europeu, se entende? Ele quer ficar bons dançadores, bons postos, bons bases, assim... Mas o Tiotato... E o Tiotato... E o Marrocos com o Egipto é um jogo que se vai ser... Tiotato, se entende? Bom, nós também... É nosso estilo de jogo. É nosso estilo de jogo e nós um bocadinho mais atletico que esse. E está sendo um jogo interessante. Está sendo um jogo interessante. E tem ganho na nossa disputa com os jogos. É bom estar na... Volta alto de basquete africano. É bom estar lá. E não sabe de tudo para conseguir nossa qualificação. E está na sua basquete de 2021, em agosto. Em termos do Ghana, o Ghana é uma equipa mais africana, se entende? Aquelas equipas tipo Sudã, Atlético, Forte e Altos. É aquela equipa que tem o mais basquete africano, se entende? Aquele basquete, o seu contato... É pouco diferente de Marrocos com o Egipto. E estava certo. Estou interessado para a gente ter aquele... Que jogo tático e que jogo de força, se entende? Mais físico, sim. E depois nós também temos uma situação muito mais... Mais comprida, se entende? O show é grande também está disponível. Vamos lá. É uma data FIBA. Tudo o campeonato prepara. E ainda esperamos uma manutenção da máxima força. E aquela que está para perguntar... Bom, nós também temos regresso de uns xd que os jogadores que não mencionam. Assim, o Joel, Ivan, Edi, Jeff ou Kevin, ou mesmo mais jogadores? Que você... Em termos de jogadores, não tenho que ser futebol para o amor. Ele é mais trabalho de staff, ele é mais trabalho de coach, entende? Ele que sabe quem é que se contocole, ele que sabe quem é que se leva. Ele é melhor que ganha e ele falava, ele falava exatamente com o gol. Mas em termos da folga, de disposição... Um data é uma... Estudo ser disponível para a seleção na data. Um data FIBA. E o clube que pode impedir de voar a seleção gosta, entende? Aquele outro dia que era um data FIBA. Aquele outro era um torneio, tipo, fácil para conseguir... Para aquele... Mas... Aquele dia é um data FIBA. E um clube que pode impedir de voar a seleção, vocês que têm jogo, entende? Que é a semana que tem jogo. O único que tem jogo é Edi, mas é dia 26. É dia 26 e ele tem jogo que se escapar para a ROLEGO. É o único que tem jogo. A ROLEGO é cada par, é uma liga milionária. É uma equipe NBA. É uma equipe NBA. Tem que ter um conflito com o FIBA. Mas, mesmo, ele pode estar disponível. Pode ser 27 com 28 ou 29. Mas... Eu espero que não tenha futuro ser disponível. Eu vou... Quase 12 com 28. Que ele é coach que está... Que está fazendo essa seleção. Bom, mas pelo menos não serve mais tempo de preparação em relação àquele outro... Aquele turnê igual, cara. E... Pode, isso. Que ele é que é bom. Que ele é que é bom para morrer. Em... 10 de 2017, nunca tive uma proporção de uma semana para a seleção, entende? E... E ainda foi uma seleção com... Se eu não treino... Você até... Você até joga assim. Imagina nós com um mês... Um mês e meio de preparação. Uma hora de uma Angola. Uma hora de uma Tunísia. Uma hora de uma Egipto. Olha a Egipto. Isso é o que eu faço. Egipto é... 27 que... 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 Isso é o maior jogo. Mas para a campeonata de 20 de outubro... Um mês... Para... Para... Para um... Para um... Para um torneio, entende? E nós... Ainda nunca começa. Foi para amanhã que tudo começa. É impossível. Que isso fez. Amanhã passando treino. Estou comendo. Agora... Depois... Aqueles pequenos detalhes... Que estão fazendo suas diferenças. Ou... Uma equipe aqui... Não tem certeza que nós com... Dois por semana de treino. Não tem certeza que falem na África. É aquela que sempre alguém até pensa. E nossa seleção com tempo de treino... Pode ser um... Poder na África. Poderoso na África. É... Por isso que ainda fome. Entendaram... Eu... Disse até... Muito bem consigo qualificar para a Forvasca. Tinta que eu... É aquele... Um mês e meio... Dois meses de preparação lá até a Forvasca. Aquela... É muito... Muito bom para nós todos. Você entende? Imagina... Vou ter um mês... Ou dois meses com o Bucalhaga... O jogo está contigo meu. Você é maior que você julga. Você é maior que você julga. Você é o que ele quer. Você é leno. Depois tudo... Tudo deve ser muito mais melhor. Você é... E depois eu tenho um... Eu tenho um excelente torneador. Eu tenho um excelente equipa... Técnica. Você entende? Tem bons preparadores físicos. Você é... Tudo que ele é... Está jurado no jogo. Então... E qual é a perspectiva de Michel? Faz prova de qualificação ali. Você está esperando a seleção? Não está qualificando... Não tem chance ou não? Chance não tem. E... Nós nunca está... Minha empresa. Minha empresa não... Nós nunca usamos para ganhar. Ou... Não está batendo. Não está bem para ganhar. Entende? Não está bem para ganhar. E nós... Queira que é o nosso pensamento. Não está bem para ganhar. Nós está jogando. Jogo a jogo. Não está batendo. Com o teatro. Nós temos o nosso caminho. O maior que nós fazemos. Nós está bem. Jogo a jogo. E... Tudo. Tudo. Nós tudo se esperava. Mas nós conseguimos estar naquela forma básica. Entende? E... E vai daquela luta. Nós tudo. A geração ali é uma geração... É uma geração feia. Feia o promocidor. Eu prometo. Tchau que a geração ali. É uma geração com seu talento. Feia o jogador. Seu profissional. E... E... Que a geração tem que dar... Tem que dar que fala. Você entende? Que ela é quem é pensamento. É uma geração que... Que tem que te mostrar... Cabo Verde... Cabo Verde unifica. E... 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 Qual que é o maior sonho de Michel como um atleta? É um maior sonho... Nesse momento... É um maior sonho... É um maior sonho... É um maior sonho a nível de seleção. É um... É um maior sonho a ser campeão africano... E estar num mundo. É um maior sonho a ser campeão africano. E quem é que é referenciado de Michel na... Basque... Na Cabo Verde? Ah... Marco Rea. Marito. Ah... Marito. Sim, sim, sim. É... 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 Internacional é... É... Tipo... får ennibeiai ou... Europa... É... Internacional.. Europa o NBA pode... É... 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 Ele pode falar... Quem é para a diferença? Falte... Qual é um jogador que mais filha que tu mais gosta de hoje? Ou... Ser... Similante a ele na campo? A mim tem um... Ele tem um jogador que huestos concertos Ele tava na... N Rafassonnick. Agora, se sei... se escapar... É... Cangele... Eu gosto de esse jogo. Eu não estou referindo a esse jogo, não estou referindo a esse jogo. Eu gosto de Anthony Davis também, eu gosto de Lebron, eu gosto de Pascal Ciaka, eu gosto de Adebayo. Eu gosto de esse jogador que defende esse jogo. Ele defende depois de esse jogo agressivo no ataque. Michel, já esteve na Europa e nas suas competições africanas, contra africanas. Qual que é a diferença entre os dois basquets? Basquets africanos, é aquele basquete mais físico, você entende? É aquele basquete cheiofísico, apesar que eu gosto, eu estou começando muito, eu entende? Eu começo a ganhar aquele basquete europeu, eu começo a ficar mais tático, mas o basquete africano é cheio, é cheiofísico rápido, você entende? É que é o fast-break bem bem, e o basquete europeu é mais tático, é mais tático, mais pausado, você entende? Ele joga com mais cabeça, é que é a diferença, você entende? E o basquete africano começa a bater a passo, é mais para que o basquete europeu, você entende? É mais tático, você entende? Básquete de Cabo Verde, eu disse tchau, eu disse tchau, depois de 2016, eu tive um cara, um cara, você faz um cara, você faz com esse dinheiro, esse talento do Cabo Verde, você vai fazer a Europa, um cara, assim... O que é bom e o que é bom, sim... Sim, e o que é que você só está atingindo o basquete de Cabo Verde, e o basquete que eu acho. Mas eu gosto e já começa o meio-jou, você entende? Coisa de que começa o meio-jou, você é um putz, com o talento, tem o treinador de camarada mais jovem, tem o treinador dos membros de camarada, você está pesquisando, você te aprende, você te pede ajuda, você te transmite para tudo, isso que ele é bom, isso tudo é uma fase de evolução de basque em geral, você entende? E depois daquela qualificação que ele não consegue, e o basque vai ser naquele nível mais alto de basque africano, que ele é também um incentivo ainda mais para quem está sendo a Cabo Verde, não só, a Patrícia mais basquetebola, aprende, ajuda, e tudo que ela está conseguindo subir nas barcas de nós, entende? E não está sendo um bom caminho, apesar de que a Covid e a Corona que pode vir, está atrás, se oculta, mas não estou nem entrando no caminho para não ter sucesso nas barcas. Ok, ótimo. Bom, Michel, por hoje é tudo, não te agradeceu o tempo que o Trapo fala conosco ali, mas antes de nos despedir, gostava de deixar o microfone aberto, se tem alguma mensagem ou algum incentivo para jovens na Cabo Verde, que estou olhando no momento. Incentivo para jovens, o que a gente está fazendo é sonho, sonho para morrer, sonho está construído, e através do sonho, botar atendimento ao objetivo, e eu acho que eu tenho um sonho, nunca vou pensar em desistir dele, antes do 80, entende? E se eu crer realmente aquele sonho, vou estar conseguindo. E a mensagem que me interessa é para, gosto de olhar para, gosto de olhar no UNI, entende? Nós tudo Cavalhar, não só aqueles que estão no Cabo Verde, aqueles que estão fora, é hora de UNI, de tentar subir nos barcos o máximo, gosto aqui do ponto de reviravolta, e nós, nós jogadores, nosso staff, nossa federação, tudo só conta com o nosso apoio, e quem que pode ajudar é só entrar em contato com a federação, ou no semestre mesmo, semestre ajuda, e nós não estamos naquele momento de reviravolta, não só conta com o nosso estudo, que pode ajudar, vamos a ligar aqui nos olhos, entende? e não crer, que é o que é mais importante. Obrigado, Michel, e boa sorte lá na qualificação, e que não te consiga aquela qualificação. Ok, obrigado, Zico, um abraço. Um abraço, força, fica adentro. Ok.